e vocês salvaram o mundo muitas vezes é verdade deus e o diabo e vocês dois presos no meio e agora vocês vivem num bunker secreto com um anjo e o filho de lucifer e vocês fizeram essa viagem no tempo antes algumas vezes foi o nosso avô seu pai que ajudou a gente a achar esse lugar eu acho que ele ficaria feliz de saber que o senhor tá aqui tá homens de letras é nós somos legados por sua causa então vocês andaram ocupados é um pouco sabe eu 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 só eu só queria ter estado aqui pra ter visto isso nada disso teria acontecido sem você pai tudo bem eu caí matando o olho amarelo